Música de Abertura E bom, galerinha É a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo Porque a primeira eu gravei Mais de 20 minutos E não Deu certo Então eu queria pedir pra vocês o apoio Porque mano, eu quase decidi Postar esse vídeo hoje, mas mano, por vocês que eu tô postando Beleza? Bom, eu mandei esses Dois salvos aqui no vídeo, beleza? Pro Artemio Brandão e pro Nicolas Senhorato, mas mano, porém Não gravou o áudio, tá ligado? Aí mano, eu coloquei aqui o nome de vocês Então um salve pra vocês dois aqui E já que eu tô tendo que regravar novamente o vídeo Eu vou mandar mais dois aqui, beleza? Então quem quiser aparecer aqui, já sabem É só deixar o like aí nos vídeos, demorou galerinha? E apoiar o canal e comentar aí Que apoia que eu vou escolher vocês, demorou? Então deixa eu abrir aqui o negocinho Porque mano, caraca velho Ó, primeiro é o Pedrinho BT Gamer, beleza Eu vou até mandar três, mano, porque Mano, é a segunda vez que eu gravo esse vídeo Ai, ai, que droga, né mano? Mas é isso aí, mano, beleza O segundo é o Felipe Cardoso Demorou E o terceiro Ô, eu já mandei cinco salves, mano Vou pôr uma menina dessa vez Aí vamos ver se a gente acha uma menininha aqui, vai Porque eu não... Hum... Acho que as meninas não veem o meu vídeo, não Então eu vou pôr o Netinho Extreme, vai Netinho Extreme Ele... Ele... Será que ele gosta... Ele é neto do Veno Extreme? Ah, entendeu? Piaça Então, velho Será que eu mandei a cinco? Não sei lá, uns três, a cinco salves por vídeo, galera Deixa o like aí embaixo Porque é bom pro vídeo E é importante, beleza? Então, mano Se quiser aparecer, você já sabe Deixa o like, beleza? Mas, bom Eu gravei um vídeo, galera Que eu tava falando que eu queria muito que... O meu Greninja Ele... É, esse... Esse tiozinho aqui, ó Eu peguei no vídeo, tá ligado? Que eu gravei mais... Esse daqui também, esse daqui também Peguei tudo isso no vídeo Mas não gravou, mano Não gravou Fiquei mais de meia hora falando sozinho Mas, bom No episódio passado, velho A gente evoluiu esses dois danadinhos aqui, ó Esse danadinho E esse danadinho aqui, né? A gente evoluiu os dois com o Luiz Então, se você perdeu, mano Vai aí no canal e confere, demorou? E, bom O nosso Dusk Nor Ele é bom, mano Ele é bom Só que, mano O Special Attack dele não tá tão legal Como eu gostaria que tivesse Porque ele tá no level 37 Ó E o meu coisa O meu Gengar Ele tá no level 37 também Ele tem 121 de Special Attack Enquanto o meu Dusk Nor Ele tem 71 de Special Attack Entendeu? Então, velho Eu vou... Provavelmente usar o meu Gengar E o meu Dusk Nor Vai ficar só pra minha coleção de Pokémon mesmo Tá ligado? Mas, bom O que eu tava falando no meu vídeo Que gravou e não gravou, velho? Eu tava indo atrás de Lugia Não gravou isso Eu fui atrás de um monte de coisa E não gravou Ai, meu Deus do céu Bom É... Eu tava querendo deixar esse Greninja, velho Level cada vez mais alto, galera Por quê, mano? Porque vocês me falaram que, mano Dá pra vir fazer um Greninja level 200, mano Isso aqui, mano Quando a gente falou Ah, eu vou ver o vídeo do Caso Lá mostra que dá pra fazer Pokémon level 200 Galera Aí tá uma coisa O... A série do Caso Ela é uma... Oh, caraca, eu não tenho ataque mais Tenho que ir lá curar A série do Caso Ela... Ela pode ser usada no Game Mode, tá ligado? É um minigame Tipo, se usar Game Mode Não... Tipo, não tira a graça da série Porém, a minha série aqui, mano Se eu usar Game Mode, mano Eu vou tá roubando Vou tá cheatando E é uma coisa que eu não curto Fazer nas minhas séries de Pixelmon, tá ligado? Que, mano Eu fico, tipo, 4 horas 5 horas Pra gravar um vídeo de Pixelmon Tem vez, galera Porque, mano Quando eu vou pegar lendário, mano Eu tenho que acordar cedinho da manhã Cedinho, cedinho, cedinho Pra esperar o lendário Pra ele spawnar Pra gravar o vídeo pra vocês A galera acha que é só entrar e gravar o vídeo do... Pegando o lendário Não, mano Não, 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 não Ontem, aquele vídeo do Mewtwo lá Do Mew Que eu tentei que spawn... Esperei spawnar o Mew Eu fiquei mais de 4 horas pra gravar ele E não deu certo Sem noção disso, galera Então, mano É bem complicado Por isso que eu sempre peço o apoio pra vocês No começo do vídeo, entendeu? Então O que eu quero fazer nesse episódio? Eu quero começar a upar o nosso Greninja E pegar alguns Pokémons level alto Porém Eu tava vendo aqui O meu Greninja, galera Ele é modesto Ele é modeste, né? E que o modeste aumenta Ele aumenta o Special Attack Bom Os ataques deles Basicamente tem bastante Ataque espesso Como o Water Pulse O Exocensory O Night Slash Ele é físico, né? Junto com o Water Shuriken Porém, mano O melhor ataque dele Que eu curto, mano É o Water Shuriken Ele é coisa, mano Ele é físico Então, o que eu tava pensando? Eu tava pensando Ou em capturar um novo Ou fazer o meu Greninja Baseado em Special Attack Em ataques Special Então Eu não sei, galera O que vocês acham mais legal? Eu fazer Capturar um Greninja novo Ou eu fazer um Greninja Voltando pro Special Tá ligado? Porém, eu queria muito Deixar o Water Shuriken nele Tá ligado? Mas, mano Se não der Não deu, mano Fazer o que? É a vida, mano Não dá, mano Depois eu vou testar ele No level 100 Bom O Pokémon Level 200, mano É, não sei se vai dar aqui, mano Sem cheitar, galera Tipo Cheitando Eu creio que dá Porque eu vi no vídeo do caso Realmente dá pra cheitar lá no vídeo dele Porém, mano Aqui eu acho meio impossível Fazer isso, velho Eu acho meio impossível Fazer isso Porque, mano A gente vai ser tudo na raça Tá ligado? Tudo na raça Então eu acho meio impossível Fazer isso E eu vou capturar você, cara Que eu gosto bastante Do inferno Vamos ver Que bom O último Beleza Beleza Vai, 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 vai Boker Free Ai, meu Deus do céu Ai, joguei mais um skiball de dia Oh, que cara inteligente Olha lá Oh, gasta Tá fácil, né Tá sem crise no país Ai, meu Deus do céu Gasta o skiball Beleza Acho que agora ficou Nossa Que bicho chato Se eu der um Dragon Tail Vai, vai Não vai ficar, mano Não vai ficar Ai, moiou Ai, moiou o olezinho Fica Fica nessa outra Bom Por favor Fica nessa outra Ah, vou te matar Tchau Ah, que cara chato Depois eu pego outro Ah, que cara chato Não fica na outra balma Eu gastei 5 outra balma Ele não ficou O cara tá achando que é lendário Ah, me respeita Vai Beleza Bom Vamos achar então Alguns treinadores Pra gente começar A upar o nosso Grilindia Mano Pra ele ficar pelo menos No level 100, né Não vai ser Mas no próximo prova Mas ele deve ficar, né Então, velho Vamos achar aqui Será que esse treinador É trader O que que você é, cara Ah, vai ser level 22, mano Level 22 Qual foi, mano Holy Vamos ver aqui Se tem algum Um level alto, mano Vamos dar uma olhada Aqui por cima Se tem algum treinador Que eu quero Pá, mano Olha ali, olha Acho que é treinador Eu espero que seja, né Level alto Vai, level alto Level alto Level alto Level alto Level 8 Level Ó, deixe Vocês falaram junto Ai, meu Deus do céu Viu Level 8 O rolezinho ali Ó, ali deve ter outro, mano Mas aquele deve ser trader, mano Aquele deve ser trader, eu acho Não, level 30 Vamos lá Vamos lá Vou testar todos os meus pokémons agora, velho Olha lá É É, o meu dragonite ele tá bem fraco Falar pra vocês, galera Ele tá bem fraco mesmo, mano Ele tá bem fraco O que que aconteceu aqui Calma Beleza, vai Boa Boa Mais um Psyche Ótimo Nossa, ele tinha um Charmeleon, mano Que louco Um Arturo Nossa, ele tem Pokémon inicial só, mano Que louco Que ele tinha outro Charmeleon Caraca Caraca, eles Nossa Que treinador sinistro, mano Caraca Tá, sai choque Tchau Caraca, velho Só tinha o Arturo e Charmeleon, velho Que louco Mas tá, mano Deixa eu ver esse daqui que level Aqui é 37 Dá pra batalhar também, velho Eu não quero Dragonite Eu quero usar Latias A Latias dá hitkill nos Pokémons, mano Vai pro Psyche Beleza 37 Mano, é impressionante que Ela A Latias upa E o meu Greninja não, mano Deixa eu ver quanto que falta pra ele upar, mano Nossa Ele precisa de muita experiência pra upar, mano Holy Tá, mais 500 ele upa, tá ligado Mas, mano Mano Ele precisa de 8 mil pra upar E a Latias Tipo Nossa Precisa de 22 mil Meu Deus do céu, mano Misericórdia Nossa, tem um Movie Helliner aqui Tem um Movie Helliner aqui Deixa eu dar uma olhada Vamos ver os ataques do Greninja, mano Vamos ver aqui Double Team não é tão legal Esse daqui também não Fence Attack também não Spikes Tipo Não Shadow Sneak É um ataque Ghost, cara Não Acho que não é tão bom não Link também não gosto muito É, ele não tem ataques tão bons por enquanto Não leva até um level 50 Tem que esperar quando ele chegar no level Sei lá, 50 e pouco, né, velho? Tá, deixa eu ver esse cara aqui Hurricane não gosto tanto Fire Punch Thunder Punch Roaster Rap Twister Dragon Raid Hum, é, ele tá sem ataque bom também, mano Eu precisava realmente, mano, é de Movie Tutor, mano Movie Tutor ia ser muito legal, mano Movie Tutor ia ser muito da hora pra gente Pro nossos Pokémons, velho Principalmente pro Dragonite Se eu pegasse um Outrage no Movie Tutor Eu cruzaria um Dragonite novo, tá ligado? Com alguma coisa Ele é o quê? Ele é macho É, eu precisaria de outro Dragonite Mas vamos dar uma olhada na igreja Se tem um Dragonite ali embaixo, mano Nessas águas aqui É um oceano isso daqui? Ah, não É um riozinho, mano É um riozinho Ai, meu Deus do céu, que droga Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Aqui é um oceano, ó Aqui é um oceano Nossa, eu acho que eu vou pegar aí Vou pegar meu Gyarados e sair andando por aqui de baixo Sério Eu acho que eu vou fazer isso Eu acho que eu vou fazer isso Vou pegar meu Gyarados E vou sair dando um peão, velho Vou sair dando um peão aqui Aqui embaixo Pra ver se eu encontro, mano Vamos lá, Gyarados Beleza Vamos ver se a gente encontra aqui um Dratini, mano Porque, mano, eu quero um Dragonite novo, mano Eu quero um Dragonite novo, mano Deixa eu dar uma olhada Ali não Calma Caraca, eu tenho que... Ah, eu não vou encontrar tão facilmente assim, mano Eu acho que... Ah, é Eu tô no Deep Olsen também, né Pode ser que eu encontre É que eu acho bem difícil encontrar aqui assim, tipo Logo facinho, 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 tá ligado? O que tá ali embaixo? Nossa, tinha bugado Tá, eu não vou encontrar tão facilmente assim, mano É bom... É melhor depois eu encontrar com calma, mano Do que fazer tudo no vídeo, né? Galerinha, spawnou um lendário aqui, ó River Biome River Biome Calma, calma, calma Onde é o River? River, River, River... Aqui é o River Aqui é o River Aqui é o River Calma Calma Deixa eu dar uma olhadinha aqui Calma Calma, não Aqui não Aqui tudo é River? Aqui é Beach, mano Aqui é Beach Tá, onde que ele vai ter spawnado esse cara, mano? Aqui é o River Cadê o River? Cadê, mano? Cadê? Ele deve estar bem no cantinho Em algum lugar, mano Aqui, deve estar por aqui, mano Sério Calma Calma Ou aqui, será? Aqui? Eu acho que não, mano Eu vou acabar não encontrando ele Sério Eu vou acabar não encontrando ele Ai, meu Deus do céu Ai, que droga Ai, que merdinha Ai, que droga, velho É o River, meu É o River, mano Eu tava aqui, ó Eu tava aqui Ai, daqui a pouco ele vai dar de spawn, velho Ai, isso daqui é Ousia, mano Não é River, mano Oh, holy, man Ai, deve ser aqui, ó Ou não Nem pode ser também Mas ele já desespawnou agora, velho Sério Ai, que droga, viu? Que droga Odeio Ok Aqui pode ser também, mano Aqui pode ser também, mano Calma Dá uma olhadinha por cima Calma Eu acho que eu não vou encontrar Acho que eu vou continuar treinando o meu Green Ninja mesmo, mano Que é a melhor coisa que eu faço no momento, mano Ah Que droga, velho Ah, eu não queria mesmo o Ux Não queria mesmo Eu não queria mesmo Poxa, eu queria Vamos ver o que veio aqui Uma fastball Fastball Fastball, se eu não me engano Serve a pegar Pokémons rápidos, né, velho O 4 tá tirando, né, mano Oh, misericórdia amado Tá, deixa eu ver esse daqui Que level aqui lá 19 Mano, parece ser um Altiha, né, mano Parece um Altiha que tem esse bagulho nas costas Você é louco, Pokémon com Altiha Você é louco, tio Caraca, tá Deixa eu ver aqui Bom, galera Já treinei um pouquinho eles aqui, velho Eles não tão tão mais fortes Porque, mano, é muito XP Utilizado pra, mano Upar eles, tá ligado Então, mano, eu deixei aqui, ó A minha lata tá no level 81 E o meu E o meu E o meu coisa tá no level Eu acho que 60 É, 60, velho Caraca, mano Bom Eu vou upar mais até o próximo vídeo, mano Eu vou ver como que eu vou Vai ficar Ai, acabou os ataques De novo Eu vou ver como que vai ficar certinho O meu Greninja, mano Depois Ele ganhou um ataque aqui, mano Ó Com especial ataque de 176 É, não é um especial ataque tão absurdo Mas também não é tão ruim, tá ligado Porque, ó Se for ver o meu Dragonar Não Se for ver, ó A minha lata tá em conta de especial ataque Deixa eu ver Ela tem 217 no level 81, é É Não é tão maior, não, né, velho Se for ver assim Mas, bom Tá legal, mano Tô curtindo eles assim Vou ver depois como que eu vou treinar esse Greninja Ele ganhou o Hydro Pump Porém, mano Não é um ataque que eu acho que vai ficar no meu set aqui, tá ligado Porque, mano Ele tem a Power de 110 Mas a Curse de 80, mano E a Curse de 80, mano É muito arriscada de usar Contra Contra alguém, né, velho Então, mano Provavelmente não vai ficar no meu time Beleza, galera Mas, bom, galerinha Se você gostou, já sabe Deixa o seu like Se for ver aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza Bom, se você não for inscrito no canal Se inscreve aqui no botão de inscrever-se aí embaixo E me segue lá no Twitter No Instagram No Snapchat, demorou, galerinha Bom Tem um sininho aí embaixo Pra você ativar Pra você não perder nenhuma notificação dos vídeos Demorou Então, mano Ativa ela que é nóis Beleza Então é isso aí Um beijo pra vocês Um abraço E tamo junto Stop Tchau Tchau Tchau